Um alerta importante, pessoal. Muitos postos de saúde, por incrível que isso possa aparecer no Brasil nesse momento, estão vazios. Por quê? Porque tem determinada vacina, a pessoa não quer, e aí, não, essa vacina eu não quero. Aí não tem ninguém lá pra tomar vacina. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, pessoal. O Brasil hoje tem das taxas mais elevadas de novos casos e de óbitos por dia do mundo. A gente tá com a nossa pandemia aqui em total descontrole. Então, a gente tem que tomar a vacina, qualquer vacina. Por quê? Porque as quatro vacinas que são e foram liberadas pela Anvisa, Janssen atualmente agora chegou, Coronavac, AstraZeneca e Pfizer, são espetaculares. Essas vacinas são eficazes mais que isso. As quatro protegem das formas mais graves da Covid. É isso que é importante. Então, gente, ninguém tem que escolher vacina. Não. A gente tem que tomar a vacina que estiver no posto próximo da nossa casa quando chegar a hora da gente tomar a vacina. A vacina, gente, é pra todo mundo. E quanto mais rapidamente a maior parte da população brasileira estiver vacinada, mais rapidamente a gente vai poder voltar para os estádios de futebol, para os shows. Enfim, como tá acontecendo agora na Europa, nos Estados Unidos, eles já estão voltando. Só que a gente não pode voltar ainda. A gente precisa que um número grande de pessoas esteja vacinada. Então, a gente não deve escolher vacina. Vão quando chegar a sua hora para tomar a vacina e tomem a vacina que estiver disponível para você naquele momento. Tá bom?